Hello, gente! Chegamos, quinta-feira! Ei, quem tá aí? Adentrem-se ao recinto, porque chegou a hora mais maluquete da quinta-feira sua, querida. Por favor, venha! Venha que nós já estamos a cá. Quem está a cá, por favor, entra aí, dá um comentário, dá um oi, manda um coração pra eu saber que vocês estão entrando aí. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma quinta-feira, 8 horas da noite. Já chegamos, gente! Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Dani Delinsky, a doidice da Costura Criativa, que vem toda quinta-feira aqui trazer uma aula e uma peça pra vocês, tá? Então, avisa o boi aí que agora ele pega as crianças, deixa você sossegada, manda ele pegar o aplicativo dele ou o telefone, ligar nas pizzarias desse Brasil inteiro, fazer o seu belo pedido e deixar você aproveitando a aula e se divertindo nesse tempo curtinho, de uma hora e meia, no máximo, que a gente fica aqui juntas toda quinta. Então, agora é a hora, hein, boy? Colabora aí pra nós, por favor, hein? Eu acredito que vocês são capazes de ficar aí com as criancinha só esse tempinho, só esse tempinho. Não chama a mulher, não! Né? Gente, hoje a gente vai fazer uma bolsa transversal, tá bom? Vamos fazer uma bolsa transversal. Eu vou trazer um material aqui que eu vou apresentar pra vocês, que já está disponível na minha loja, em duas cores, tá? Que é uma camurça. É essa que eu usei aí pra fazer o post da divulgação da live, sabe? É esse pink com bolinhas pretas que tem aí no fundo. É o material que nós vamos utilizar hoje na nossa aula, tá? Olhem lá, ó. Olha que coisa mais linda. Isso aqui, o que que é? É uma camurça. Uma camurça com substrato em camurça. Então, ela é dupla, tá? Ela tem uma gramatura de 180 gramas. E ela é uma pecinha já estruturada. Nós vamos dar estrutura, porque eu quero um pouquinho mais de estrutura. E eu tenho ela na minha loja. Nesta cor. E nesta cor, tá? Nestas duas cores, este material lindo, tá? Ele imita, tipo um onça. Mas eu tô quase chamando de camurça dálmata, né? Porque não parece um dálmata. Pensa, se isso fosse branco de bolinha preta, isso seria um dálmata, né? Então, uma camurça dálmata temos aqui nessas duas cores. E quem quiser, pode chamar aí o WhatsApp da minha loja, que a gente manda pra você, meu bem, tá? Todos os materiais que eu vou usar aqui são da minha loja. Estão atendendo todo mundo, graças a Deus. E aí a gente manda pra vocês, tá bom? Então, acessem o meu site aí, fortaleçam a firma da Danizinha e chega de papagaiar. Vamos ao que viemos, pelo amor de Jesus, né? Ai, como fala! Como fala! Quem não me conhece, eu sou assim mesmo, gente. Ligada no 220. Tá bom? Então, liga o dedo na tomada aí, Fih. Vem comigo. Ó! Então, o que que a Danizinha fez? Eu cortei um retângulo de 27 por 17, tá? Duas vezes no meu principal. Dani, posso fazer em tricoline? Pode. Dani, posso fazer em sintético? Pode. Dani, posso fazer em lona? Pode. Dani, posso fazer em silicone? Pode, meu bem. Você pode fazer no dia que você... No material que você quiser fazer, tá bom? Lembrando que pra cada tipo de material, usem a estruturação adequada, que eu sempre falo aqui pra vocês, tá? Usem... Pensem na finalidade da peça pra decidir o material que vai no forro, tá? Sempre falo isso pra vocês se atentarem. Forro, a gente não coloca qualquer forro. A gente coloca de acordo com a finalidade que a peça tem, tá? Então, vocês têm que pensar sempre nisso. Mas pode fazer em qualquer material. Inclusive, essa camurça, ela é fininha. Tá fininha não, ela tem 180 gramas. Ela é um material... Não é grosso, tá? E você pode costurar na sua amiguinha zoméstica com muita facilidade, tá bom? Lembrando que aqui, gente, vamos usar vivo. Vamos usar viés. Vamos usar forro. Então, vamos agregar camadas a essa peça. Quando a gente vai costurar camadas mais grossas, a gente precisa trabalhar com uma agulha adequada, tá bom? Ai, Dani, minha doméstica não costura porque a agulha quebra toda hora. Meu amor, aí não é que a sua máquina não costura. É que você está usando uma agulha inadequada pra aquele monte de camada. Então, tá com uma agulha 18, tá com uma agulha 16 que não vai quebrar. Eu garanto pra você. E sua amiguinha vai te surpreender, tá bom? E aí, ó, cortei os meus dois espelhos, peguei a minha régua de cantos e curvas e fiz curvas nos quatro cantos. Por que da curva, tá? Vou falar pra vocês o porquê que quando a gente vai fazer assim, ó, com vivo, é legal fazer uma curvinha, tá? Por quê? Porque em quadrado a gente tem que fazer manualmente a volta do vivo. E isso faz com que os seus quatro lados pode ser que não fiquem iguais. Então, a minha recomendação e anota a dica da Dani Delinsky aí, pelo amor de Jesus, gente, façam a curvinha nem que seja pequena e façam ela igual nos quatro cantos do seu material. Por quê? Porque quando você for aplicar ao vivo, você vai ter base e as suas quatro curvas ficarão idênticas, tá? Você não vai no susto fazendo a curva do vivo. Faz a curvinha, corta, tá bom? Dani, mas eu não tenho a sua régua. Como que a minha medida do meu canal do folhe vai bater se eu não tenho a mesma curva que você? Não tem problema. Você vai usar uma bissetriz de dois centímetros. O que é isto? Eu vou marcar aqui, ó, aqui seriam os cantos do meu retângulo. Eu vou pegar e vou traçar aqui, ó, no meio uma régua e vou colocar dois centímetros, ó. Fazendo isso aqui. Olhem lá, tá? Isso aqui. Isso aqui é o ponto alto, é o tanto que tem que sair da curva. E aí, você vai pegar qualquer coisa redonda, vou exemplificar aqui com a cola, ó, e vou colocar aqui, ó, pra fazer a minha curva, ó. Olhem lá. E aí, eu tenho um ângulo com uma bissetriz de dois centímetros. Então, fica fácil de você fazer e acertar aí a mesma curva que a minha, tá? E se não der certo, calma, que eu deixei um pouquinho a mais no nosso folhe. Vou ensinar vocês a conferirem a medida e não vai dar ruim pro seu lado de jeito nenhum. Porque a aluna de Donny de Linsk não passa apuro. Pra tudo na vida tem um jeitinho pra dar solução no bagaço, entendeu, gente? Então, fica calma aí, meu bem. Vai dar tudo certo, tá? Pode cortar, pode fazer. Então, vamos lá. Fiz isso aqui, tá? Peguei um EVA 2 milímetros, um EVA, colei com a cola Tecbond permanente. Dani, que cola? Qualquer cola que cole pra sempre, tá, gente? Não pode ser uma cola temporária, tá bom? Muita gente perguntando aí, Dani, o EVA pode ser o da papelaria? Pode, meu amor. A espessura dele é a mesma. O que muda? Muda que esse EVA que eu uso aqui, ele é um EVA que recebe uma estrutura. Ele é dublado numa malha cacharréu. Então, ele é um pouco mais resistente do que o EVAzinho normal da papelaria, tá? Mas, pode... Mas, pode, pode, pode sim, tá bom, gente? Pode usar, não tem problema, não. Ó, meu boy marido tá assistindo comigo e se matando de rir. Um beijo pro boy marido aí, gente, de todos os Brasils que se matam de rir com os Anis de Linsk. Pede a pizza, querido! Ó, eu peguei uma tirinha aqui de dois centímetros por oito, tá? Que é pra fazer aqui, ó, esse acabamentinho do... Do vivo, aonde eles se encontram, tá bom? E aí, a gente vai fazer o quê, ó? Peguei essa tirinha. Ó, isso aí. Vai fazer o ovo, querido! Olha lá, ó. O que que a Dani faz, ó? Fiz um pique aqui no meio. Achei o meio da minha peça. Vou fazer uma dobrinha aqui, ó. Por quê? Não existe nada mais feio na vida do que esse bagulho torto. Isso aqui tem que estar no centro. Centralizado na sua peça. Então, acha o meio aqui, ó. Nessa dobra, engata ele aqui, ó. Abre. E aí, entra na sua amiguinha aqui, meu bem. E passa uma costurinha aqui, ó. Só pra segurar. Tá, ó. Então, segurei aqui, ó. Agora, o meu acabamento não sai mais do lugar. Aí, eu vou pegar o vivo, pra quem não conhece. Tá? Isso aqui é um vivo plástico, ele é pronto. Vivo não é somente pra deixar a peça bonita, porque sim, deixa a peça linda. É um dos grandes vilões da costura criativa, porque muitas têm medo. Mas vivo é prática, gente. Desafiem os seus vilões, tá bom? Olha só. O vivo, ele tem função de armar a peça. De deixar a peça estruturadinha, com uma curva bonitinha. Entendeu? Além de ser lindo. Ele tem essa função de estrutura, tá? E agora, a gente vai fazer aqui, ó. Bordinha do vivo pra cima. Vou posicionar aqui. Onde está a base de costura pra mim? Rente ao teucido, tá? Então, ó. Eu vou posicionar aqui, ó. O meu vivo. Vou dar um pontinho. Michael Jackson, mostre seu talento para as minhas amigas. Ó. E reparem que eu vou posicionando o meu vivo aqui, ó. Rente ao meu tecido. Essa primeira costura, gente, ela é só pra prender. Então, você não precisa pôr o teu ponto colado aqui em cima na bolinha. Ele é aqui embaixo. Só que reparem. Tá rente, rente, rente. Nem pra dentro, nem pra fora. Rente. Tá bom? Porque... Olha lá, ó. Chegou aqui? Corta rente. Junta um no outro. Abaixa o seu acabamento. Ó. Abaixa. E aí, bem. Um abraço pro gaiteiro. Tá tudo feito. Maravilhoso. Olhem lá. É camurça dupla estampada. É meu dalma tá hoje. Maravilhosa. Não é maravilhosa? Gente, ó. Vou posicionar minha lindezinha aqui. Tá bom? Olhem lá, ó. Então, ficou assim. Aí, agora... Já que estamos na camurça, né? Vou pôr a minha camurcinha maravilhosa no forro. Tá? Essa aqui é uma camurcinha pra forro. Eu vou pôr um rosa clarinho aqui dentro. Vocês sabem que eu nem gosto de rosa, né? Coitadinha dela. Nem gosto. Então, eu não gosto de ficar sofrendo. Esse negócio de cortar o forro rente, aí a gente sofre depois. Tá? E aí, eu vou entrar aqui na minha máquina e vou passar uma costurinha. Ó. E aí, gente, eu vou passar a costurinha aqui, ó. Pra prender todos, já. Ó. Ficou assim, tá? Então, ó. Forro aplicado. Camurça dentro, camurça fora. Não é luxo puro, gente. É. Então, ó. Coloquei o forro aqui. Então, o forro está aplicado. E aqui também, tá? Então, os espelhos da minha bolsa já estão prontos. A gente vai reservar os espelhos e vamos fazer a parte do zíper. Tá bom? Então, pra fazer a parte do zíper, eu cortei dois canais. De 36 por 6. Tá? Ó. Duas vezes, 36 por 6. Vamos lá. Vamos bagaçar tudo agora com colas. Tá? O que que eu vou fazer aqui, ó. TNT 150, tá bom? Pra dar estrutura no meu canal. Tá? Vou fazer o quê? Vou tacar a cola aqui, ó. Limpem o bico, tá bom? Limpar o bico é super importante. Senão, você lambuza tudo o resto do negócio que não precisava. Vou limpar agora aqui o bico. Pelo amor de Jesus, voou lá na janela a cola. Aê! Ó. Taca a cola no TNT. Aí, a gente vem com as nossas partes aqui, ó. E vamos colar, dando a estrutura aqui, ó. Cola. Cola. Ó. E no fundo, eu vou colar com EVA, tá, gente? Essa medida, vocês vão cortar duas vezes aqui no principal, que é cada lado do seu canal de zíper, e duas vezes no forro. Tá? E aí, ó. Tá? Ó. Peguei aqui o meu canal, um dos lados, vou pegar o zíper, tá? Ó. Então, frente, olhando pra frente. Eu estou costurando, gente, numa máquina Jack A6, tá? Que é o lançamento da Jack. Ó. Vamos lá. Retrocesso aqui, tá, gente? Ó. O que que acontece? Ela é uma máquina de costura reta, plana. Ela é uma máquina de transporte pelo dente calcador e pela agulha, tá? Percebam que quando a minha máquina costura, a minha agulha também faz a tração, tá? Ó. Vou colocar aqui agora, frente do meu forro, olhando pra frente do meu principal e vou passar outra costura. Ficou assim, tá? E aí, a gente vai desvirar e vai rebater. É isso. Ó, vamos lá, gente. Frente com frente, novamente, vamos por o outro lado do nosso canal do zíper aqui, tá bom? Então, chama o Lê aí no WhatsApp, gente. Tem o site também, www.lnacessorios.com, tá? E no site é só usar o meu cupom desconto, Dani Delinsky. Mas se você quiser tirar dúvidas, saber das máquinas, o Leandro tem tudo em máquinas, gente. Chama o Lê no WhatsApp, que vocês vão ter um atendimento maravilhoso. Eu só indico aqui quem realmente eu gosto e quem realmente vai atender vocês do jeito que eu gostaria de ser atendida. Eu sou chata com atendimento e o Lê é fora do padrão, porque ele é muito bom, tá? E aí, ó, gente, presta atenção agora aqui, ó. Frente do forro, olhando pra frente do forro, tá? E vamos passar uma costurinha aqui também, hein? Tá? Ó, vamos desvirar e rebater igual do outro lado. Então, fizemos aqui, ó, o canal do zíper, tá? Ele está pronto. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai passar o nosso cursor, tá? Vou passar o nosso cursor. Ó, ficou assim, tá? Olha que lindo que fica. E daí, fica identificado aqui também. Aqui o meu vai ser de quatro centímetros, tá? Porque vai depender do tamanho da sua meia argola essa medida. Essa medida não é padrão. Se a sua meia argola for de dois e meio, você vai cortar com cinco. Se a sua meia argola for de três, você vai cortar com seis. Por quê? Porque a gente vai fazer uma dobra única. Tá, ó? É uma única dobra. Olha lá. Fiz a dobra. Estão vendo? Porque esse aqui precisa engatar aqui, ó. Pronto. Entenderam? Vou dividir esse aqui que tem quinze no meio. Ele vai ficar com sete e meio. Ó. E aí, eu tenho os meus dois tirantes prontos. Então, eu coloquei aqui, ó. E aí, o que que eu vou fazer? Passar uma costurinha aqui, ó. Na junção. Estão vendo, ó? Dobro. E aí, eu vou conseguir aqui, ó, prender. Cuidado, tá? Só pra fazer aqui, ó. O tirante, o passante da alça. Tá? Que é por onde a nossa alça vai passar. Vai fazer isso duas vezes. Por quê? Porque é um pra cada lado. Eu já tava esquecendo disso. Ó. Então, eu fiz os dois, tá? E aí, agora, eu vou posicionar ele bem aqui no meio. Ó. Bem aqui. Tá bom? E vou prender também. Vou prender os dois. Minha dica pra você, amor meu, meu amor. Posicione e começa a costura do meio. Porque senão ele anda. Tá? Prende o meio e daí volta. Pra ele realmente ficar no meio. Porque se você começa da ponta aqui, ele empurra pra lá. E aí, dá ruim. Fica torto. Tá bom? Coloquei os dois aqui, tá? Que é o da alça. Ficou assim. Aí, lembra que eu falei pra vocês que a gente vai comprar... Vai comprar... É porque o boy passou o cartão aqui e apitou, gente. Não vai comprar nada, querida. Olha só. Eu falei pra vocês que a gente... Que eu ia deixar uma sobra. Né? Por quê? Porque tem a questão do seu calcador, que aí pode ser de um centímetro. O meu é de 0,25. Então, o meu é bem estreitinho. Então, podem haver variações no tamanho da bolsa. Você pode estar usando uma curva que não foi igual a que eu fiz. Então, podem haver diferenças no folhe. E eu não quero ninguém xingando danizinha. Então, o que que eu fiz? Deixei isso maior, né? Pra evitar erros. E aí, a gente vai prender um lado. Vamos conferir a medida. E aí, vamos refilar o que sobrar. Correto? Por isso que eu faço isso. Porque depende do calcador que você vai usar. O seu pé de máquina. A distância que você tá deixando. Ou a curva que você está usando. Tudo interfere na medida do folhe. Tudo. Tá? Ó, eu cortei com 47 por 12. Tá bom? 47 por 12. Esta é a medida que vai estar na descrição do vídeo. Você provavelmente precise refilar. Ou não. Tá bom? Tudo vai depender aí. E agora? Agora é aquela hora. Vamos colocar aqui, ó. Frente do nosso folhe com frente. Tá? O folhe tá com 47 por 12. Vamos pôr frente com frente. Eu não vou pôr ainda o estruturador. Daqui a pouco. Tá? Olha lá, ó. Vou passar uma costurinha aqui. Ó. Gente, reparem como essa máquina é silenciosa. Aí, vai pegar o forro. Cadê o forro? Cadê tu? Cortei o forro também, ó. Lembram? Frente do forro. Olhando para a frente do forro. Então, frente com frente. Vai ali, ó. E passa mais uma costura. Dani, mas eu já tenho mais experiência. Quero já pôr a frente e o forro tudo junto. Pode pôr e passar uma costura única. Lembrando, gente, que toda a costura que é interna, ela é com o ponto 3,5. O ponto mais apertado. Toda a costura que é rebatida, aí sim. Aí, essa costura vai ser com o ponto mais frouxo. Tá? Com o ponto mais largo. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou passar minha colinha. Vou pegar um EVA. Bolsa tem peso em concentração, gente. No fundo e na alça. São os locais que a senhorita precisa se preocupar. Ó, vou colar aqui, ó. Reparem que eu cortei ele menor, tá? Ó. Então, eu deixei a borda de costura menor. Tá? Então, os dois pontos que quando você vai desenvolver uma peça, você precisa se preocupar. É fundo e é alça. É onde vai segurar a alça. Tá? Então, ó. Aqui também vou tirar esse bico. Aqui eu não quero agregar camada. Então, eu vou deixar menor. Tá bom? E aí, ó. Puxa esse forro pra cá. Estica tudo lá. E vamos rebater uma costura aqui, ó. Prendendo todos agora. Entenderam, gente? Ó. Agora, ponto cinco. Ponto rebatido. Ponto de aparência, tá? Ó. Retrocesso. E vai. Olha lá. Como ficou. Olha que ponto lindo, gente. Então, ficou assim, ó. Então, o meu canal está pronto. Aqui eu deixei com quarenta e sete centímetros. O meu vai ter uma sobra. Eu deixei propositalmente alguns centímetros de sobra, pensando em vocês. E aí, eu vou pegar o meu espelho e vou medir a medida pra conferir, tá bom? Então, ó. Vou deixar o forro solto. Como que eu faço, ó. Pega essa ponta aqui. Dobra ela aqui. Olhem lá. Eu dobro. Foca em mim agora, que agora é importante pro seu folha dar certo, pro seu canal dar certo, pra tudo dar certo, pra você não me xingar e depois achar que eu sou culpada do erro. Foca. Larga tudo. Presta atenção. Olha só. Dobra. Você vai passar o tamanho do seu pezinho de máquina aqui, ó. Eu vou passar meio centímetro. Estão vendo? Meio centímetro eu passei aqui, ó. Da minha dobra. E aí, eu vou vir aqui, ó. E vou fazer um pique aqui em cima. Um piquinho, achando o meio. Ó lá. Achei o meio. Tá? Aí, eu vou pegar o meu espelho, que já tem um pique aqui e que já tem um pique aqui embaixo. Ó. Gente, se chegar a mil e quinhentas, eu sorteio o vale-compras. E agora, eu vou fazer o quê? A clipagem aqui, ó. Uma falsa clipagem, só pra conferir o tamanho. Ai, Dani, mas toda vez vai ter que fazer isso? Meu amor, eu não posso te dar uma medida exata. Eu não posso dizer que na minha medida, vai bater aí na sua. Porque se você tá costurando com uma máquina doméstica, o seu pé calcador é diferente do meu. E as medidas são diferentes. E quando a gente coloca aí meio centímetro pra cada lado da peça, a gente tem uma diferença de um centímetro no final. E às vezes, o que sobra, ou o que falta, é um centímetro, um centímetro e meio. É sempre muito pouco. Então, eu não posso não pedir que vocês confiram, tá? Precisam conferir. Olha só, eu vou, se chegar a mil e quinhentos, eu vou sortear o vale-compras. Mas a ganhadora do vale-compras, eu vou conferir se compartilhou a live no perfil. Senão, não vai valer. Tá bom? Vou conferir depois, não vai ser na hora, não. Vou falar que ganhou, se não compartilhou bem. Perdeu. Ó, clipei. Então, eu clipei a parte do zíper, tá? Clipei aqui embaixo. E agora, a gente vai fazer o quê? Olhem lá, ó. Falei que eu deixei pouquinho, né? Ó, eu deixei pouquinho. O que que eu vou fazer, ó? Quando ele encontra aqui, eu vou deixar também um pezinho de máquina deste lado. Então, ó, presta atenção. Eu vou olhar aqui, ó, e eu vou fazer um pique, deixando o meu pé de máquina, que é o que eu vou perder nessa costura, tá? Então, ó, eu faço um piquinho aqui. E agora, com esse pique, eu sei quanto vai sair, ó, gente. Eu vou tirar daqui, ó, dois centímetros, que foi o que eu deixei a mais, por conta da diferença dos pés de máquinas. É pouco material a diferença, tá bom? Então, eu vou tirar aqui os dois centímetros, e aí, eu vou finalizar a minha peça, porque eu já conferi a minha medida. Então, o meu folhe vai ter quarenta e cinco, tá? Entenderam? Ó, gente. O zíper... Então, vamos fechar esse anel agora, ó. Frente com frente aqui. Passa uma costura. Estica seu forro lá, pra tudo dar certinho. Tudo bem retinho. Ó. Costura novamente aqui, ó, no ponto três e meio. Ó, eu não quero costurar o EVA, reparem, ó. Eu tô tirando, tá? A sobra do EVA aqui, ó. Não vou costurar ele, ele tá colado. Não vou agregar camada aqui nessa lateral, porque aqui não tem vivo pra esconder. Ó. Passei a primeira costura. E vou trazer agora o meu forro, frente do forro, olhando para frente do forro. Ó. Frente com frente. E vou passar a minha outra costurinha aqui de novo. Pronto. Agora, vamos desvirar. Ó. Desvira, já tô finalizando, tá, gente? Desvirou. Vamos rebater agora este lado aqui, tá bom? Então, ó lá, lá. Entra aqui na sua máquina, ponto cinco, ponto mais largo. Olha lá. Costurei aqui. E agora, gente, ficou assim, ó, o canal, o anel. Eu vou desvirar ele todo aqui, ó. A cola que eu uso, pra quem perguntou aí, é até que bom de permanente, tá? Ó. Vou colocar o meu anel deste lado e agora eu vou vir aqui, ó, na bordinha e vou passar uma costura na borda toda. Passei. Tá, ó. Ó a costurinha de segurança aqui, ó. Porque agora a gente vai prender tudo isso aqui na peça. Olha lá, ó. Onde está o meio? O meio é onde eu vou pôr as minhas alças. Então, costura com costura. Ó. Costura com costura. Olha aqui. E vamos achar os quatro meios. Então, ó. Parte do zíper é a parte de cima. Eu vou pôr frente com frente aqui, ó. E aí, eu já vou vir na minha máquina aqui. Voltei, né, gente? Deu uma travada aí, eu vi. Caiu duzentas pessoas. Nessa travada. Ó. Bordinha com bordinha. Eu vou fazer uns pontinhos aqui, ó. Só pra segurar. E ele vai acabar e eu não vou mais abaixar. Ó. Pique de baixo com pique de baixo. Engata lá. Tudo buchulindo. Vamos achar o meio. Que aqui não tem meio, Daniela. Cadê o meio? Ó, gente. É muito importante isso, hein? Pra tua peça dar tudo bem. Tudo bom. Tudo mó legal. Ó. Meio com meio aqui, ó. E aí, também já prende aqui, ó. Prende. Prende aqui, ó. Prendemos. Aí, agora, como boas pessoas, dedicadas e estudiosas, vocês vão fazer o quê? Prender o resto. Olha que coisa mais linda. Meu Dalma tá pink. Olhem isso, gente. O João deve tá com ciúmes, com certeza. Faz dias que eu não ligo ele. E eu vou ligar o João. E ainda o Michael Jackson ganhou cento penta. Então, né, gente? Ó. Vamos lá. O mais próximo possível. Ó. Vira ele pra lá. O mais próximo possível que você puder, ó. Entenderam, gente? Aqui é calma, paciência. E vivo, gente. É prática. Pratiquem. Quanto mais vocês colocarem, mais vocês vão gostar de trabalhar com ele. Garanto isso pra vocês. Gente, que, às vezes, vocês têm medo de amassar o material, de mexer nele. Não tenham medo. Vai ajeitando, ó. E ele vai encaixando. Tá? A gente vai desvirar, vai conferir. Se der errado, você vai descosturar e vai costurar de novo, meu bem. Entendeu? Não tem que ter medo. Tem que arriscar. Porque quando a gente arrisca, dá tudo certo. Então, olhem lá. Coisa linda, hein? Uma coisa eu vou fazer nessa aqui, ó. Acho o meio aqui que eu não tinha achado. E achar o meio aqui embaixo também. E vamos finalizar a peça. Eu não vou passar o vié, gente. A aula já tá bem longa. E a gente vai somente fechar, tá bom? Já vou fechar direto agora. Tá? Não vou clipar, não. Ó. Isso. Eu também uso a ponta da tesoura. Tá? Então, ó. Parte de cima. Atentem-se pra não colocar errado, tá? A parte que tem o acabamento é embaixo. Eu tô indo mais devagar, gente. Porque eu ainda não conheço o Michael Jackson direito. Falei pra vocês. É a primeira vez que eu tô colocando camadas nele. Eu não costuro com ele. Costurei com ele na live da semana passada e hoje. Então, eu tenho que ir com cautela aqui. Porque eu não sei tudo dele ainda. Né? Não sei até onde ele vai. Tô aprendendo. Ó. Vou prender os dois meios. Este lado é o lado mais difícil, né? Porque a peça já tá estruturada, já está encorpada. Ó. Eu já vou seguir aqui. Uma dica, tá? Pra quem vai fazer no sintético. Sintéticos tem elasticidade. Tá? Então, gente. Você não pode esticar na hora de passar essa costura aqui. Porque por mais que a tua medida esteja correta. Se você esticar, meu bem, vai dar ruim pro seu lado. Vou dizer por quê. Porque a máquina tem uma tração. Se você ficar tracionando e puxando, você estica pouquinho o seu sintético. Mas estica. E aí, a medida, por mais que você confira e tudo mais, ela não dá certo. Então, cuidado ao puxar o seu sintético quando forem fazer peças em sintético por conta da tração. Tá bom? Ó. Olha lá. Tá? Agora, vai passar o viés nessa peça aqui. Eu não vou passar. Tá? Mas você vai passar peças da Dani Delinsky. Eu uso sem viés mesmo. Por quê? Porque senão tem que vender pras amigas. Tá? E aí, a... Ai, que coisa mais linda. Olhem lá, ó. Então, olha o vivo. Tão vendo? Que por mais que eu garante, tá? Tenho ele no Pink e no Tiffany. Agora, olha lá. Ah! Corrente! Então, eu peguei elas de correntes, tá? Essa aqui é uma corrente maravilhosa. Tem na minha loja também. Tá bom? Ó. Correntes. Aí, eu coloquei duas meias argolas aqui. E o que que eu vou fazer? Tá? Vou pegar a alça pronta de Montana. Tá? Essa alça de dois centímetros. Também, é lógico. Tem na minha loja. Eu vou cortar duas tiras de setenta centímetros. Ó. Setenta e setenta. O que acontece? Vou fazer a alça dupla. Montana 1.5. Não resiste. Único. Tá bom? Tem que estar duplo. Peguei a cola de contato agora, ó. Vou pegar no pincel assim mesmo. Porque eu não quero fazer lambuzeira. É lógico que eu vou fazer lambuzeira. Porque eu sempre faço. E eu vou passar aqui, ó. No meio. Tá? Eu vou colar uma alça na outra. Por quê? Porque Danizinha já fez vários testes em Montana. E Montana não resiste. Unicamente na alça. O que acontece? Montana. Montana é um material feito por fibra e que fica fragilizado no ato da costura. Então, por que tem que ser dupla? Não interessa a espessura, a largura da alça. Montana sempre duplo. Por quê? Porque arrebenta com o peso da bolsa bem aonde a gente costurou. Porque ali fica fragilizado. E aí, ele arrebenta. Então, sempre ele tem que estar duplo e colado. E aí, ó. Vamos colar aqui, ó. Beiradinha com beiradinha. Ó. Beiradinha com beiradinha. Bem bonitinho. Então, eu colei as duas. E aí, eu vou pôr no meu ponto mais largo aqui, ó. E vou fazer uma costura já prendendo, ó. A lateral. Tá? Quando a gente cola, a gente dá mais resistência a esse material. Por isso que tem que estar colado. Não pode apenas estar costurado. Porque ele vai ficar um vão. Tá? Então, ó. Uma costura desse lado. Uma costura do outro lado. E aí, vou pegar aqui, ó. Este lado que eu fiz com corrente. Pode rebitar, pode costurar. Eu vou pôr as quatro camadas aqui. E vou passar uma costura. Menos é mais. Entendeu? Menos é mais. Então, é uma costura que segure sem idas e voltas. Tá bom? Ó, vou refilar isso aqui bem retinho agora. E aqui bem retinho. Depois, amanhã lá na loja, eu coloco um rebitinho nela aqui. E com o meu alicatinho, eu vou abrir a minha argola. Ó. E vou colocar aqui. A alça. Olha que linda. Ó. E aí, para tudo. Olha que linda, gente. Quem gostou? Manda coração para mim, quem gostou. E olha que detalhe charmoso. Amei a minha bolsa. Olha ela. Ah. Então, era isso. Muito obrigada pela presença de todas vocês maluquinhas do meu coração. Que ficam aqui duas horas papagaioando comigo. Tá? Obrigada aos boys, companheiros, incentivadores. Tá? É isso aí. E vamos fortalecer essa mulherada. E tamo junto, gente. Ó. Beijo para vocês. Obrigada pela aula de hoje. Postem as prints aí para mim. Marca lá no Instagram. Arroba danidelinski. E, meu bem, um lindo final de semana para você. Nos vemos. Até qualquer hora. Arroba danidelinski. Arroba danidelinski. Arroba danidelinski. Arroba danidelinski. Arroba danidelinski. Obrigado.